Olha aqui o pau de selfie! Olha a piranha! É a de cabelo, senhor! Ah, vai ter filme? Tem pipoca? Faz favor, uma pipoca. Tem como é de chupar meu limbo em mim? Oi? Tô falando, tô falando, tô falando. É pra hoje ainda a leitura desse testamento? Denilson, você é meu filho. Meu único herdeiro. Isso aqui é uma empresa familiar, Denilson. Nada mais justo do que te colocar no comando. Já escolheram? Escolheram o quê? Você não tá olhando o cardápio? Ah, não. Tava jogando quente crush. Desculpa, gente. Eu tava ficando o rabo do macaco. Vocês não vivem defendendo a ascensão da classe C? Eu gosto que a classe C suba, desde que suba bem longe daqui. A alegria de pobre pode até durar pouco, mas tem rico que nunca vai saber o que é felicidade. O que aconteceu, Clus Otávio? Ah, seu queridinho suburbano, deu uma surra de bunda nele. O piscinão tá vazio, que quando tá cheio aqui fica quentinho, que geram surina, né? Essa é a minha tia Lidalva. Parece aquelas atrizes, né, de televisão. Nós temos que nos livrar dele. Quem é você? Novo presidente aqui da Damião Eletro. Sinto me informar, mas essa empresa tá falida. Essa empresa pode dar certo. Ele assinou o documento que o Luiz Otávio preparou pra ele. Que documento é esse? Ali, ó. Polícia? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não preciso falar com ele. O nosso mundo nunca vai se misturar, não. Aí, galera! Precisa de jota a jota, hein? Geral junto! Partiu! E só mesmo uma coisa pra acabar com essas diferenças. Isso daqui é uma bala que tiver necessidade de chupar a língua, uma coisa melhor. Eu estava falando de amor. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Eu vou fazer tu vibrar no meu estilo vai e vem. Você trouxe vida pra essa casa. Ah, tô apaixonadinha. Rodrigo Santana. Pode me chamar de Anaconda Dourada. Carol Castro. Só porque você me vê com uma magrela da Zona Sul, não quer dizer que eu também não saiba fazer um barraco. Como é que é sua piranha? Meu Deus! Rodrigo Santana? Me deixa ser Odara. Rodrigo Santana? Peraí, Rodrigo Santana? O senhor quer comer os meus escondidinhos? Um Suburbano Sortudo. Aqui não tem pirata! É só a cópia do original! Breve nos cinemas.